Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha através da ComBrasil, que nós estamos chegando em todo o Brasil, para mais de 50 milhões de assinantes, através das operadoras Oi, Sky, Embratel, Claro e GVT. Você que está aí sintonizado no canal comunitário, vem comigo. Eu sou o Wesley Nacalho, hoje um programa pra lá de especial, um convidado aqui do Vale do Aço, Marcelo Luciano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado Wesley, eu te agradeço o convite, foram tantas tentativas, sempre dá um desencontro das nossas agendas, mas finalmente aproveitando janeiro, período de férias, então eu consegui estar aqui e é um prazer poder falar com o Vale do Aço, a TV Caravés que a gente tanto ouve falar e também agora com o Brasil, através das operadoras que você citou aí. É isso mesmo, eu que te agradeço Marcelo, realmente a sua agenda é uma agenda bem lotada, sempre com muitos compromissos, mas abriu esse precedente, veio aqui nos prestigiar, o Marcelo que é aqui do Vale do Aço, é de Patinga e nós vamos bater um papo aqui, falando aqui um pouco aqui do dia a dia dessa cidade tão especial para todos nós aqui, você que é lá de Matipó, que está há quantos anos aqui em Patinga? Eu vim para cá em 88, morei em Matipó entre os anos 70 e os anos 80, aí em 88, terminando o ensino médio, na idade eu até já vim para fazer o ensino médio aqui, mas a família continuava morando lá. E como na época Matipó não tinha a estrutura de educação que tem hoje, que eu imagino que se fosse hoje, provavelmente a gente não teria que sair de lá para vir estudar aqui. Na época era algo inimaginável, se eu pensar, afinal, nos anos 80, Matipó ter, naquela época o que tem hoje, se alguém falasse isso, a gente até acharia que era piada. O dia Matipó ia ter faculdade de administração, direito, até medicina, que está começando agora, né? Um baita no hospital veterinário, né? No hospital, né? Que eles abriam lá, quer dizer, sempre teve o Hostal Cristorreira, aquela luta para se manter funcionando, né? Então a gente veio para cá, meu pai já tinha trabalhado aqui nos irmãos, anos 60, tinha uma casa aqui, então a gente optou por vir para cá estudar, vim estudar na antiga PUC, né? Que depois tornou-se o ICMG e hoje é o Unileste. E aí vim fazer minha vida aqui e acabei ficando. Dos meus irmãos, os dois irmãos foram embora, um foi para Vitória, outro foi para Governador Valadar, está aqui pertinho mesmo e eu o único que ainda continuou por aqui já foi 30 anos, isso já vai para 32 na realidade, né? No final de janeiro, agora 32 anos que nós nos mudamos para cá. E Patiga sempre foi realmente uma região muito promissora e que atraía muitos trabalhadores, estudantes da nossa região ali, falando do Carangola, falando do Manhã-Massu, Alto Jequitibá, e acredito que aqui, Dionísio, Nova Era, então realmente uma cidade de oportunidades. E nós hoje estamos aqui para falar das coisas boas de Patinga. Como nós conversávamos aqui, a gente não gosta de dar notícia ruim. Interessante que às vezes algumas mídias gostam de insistir nas notícias ruins. Se você quer a notícia boa da sua região, da sua cidade, ó, vem para cá, é aqui o lugar. Vamos contar um pouco de coisa boa de Patinga, ó, Marcelo? Primeiro, Wesley, é que você que está começando a frequentar a região, né? Um conceito se criou aqui, nesses 30 anos que eu vim para cá, que se criou muito forte. Não é só em Patinga, hoje é a região do Varo do Aço, inclusive região metropolitana do Varo do Aço. A lei, né, que foi proposta em final dos anos 90, pelo então deputado estadual Ivo José, que a Assembleia Legislativa aprovou, implantou, né, oficialmente, é hoje a única região metropolitana do interior do país. Em geral, nós temos a de BH e a daqui. E interior, por enquanto, continua, até a última notícia que eu tive, era a única ainda. Existem projetos de outras regiões aí pelo interior, implantaram o mesmo conceito, mas aqui hoje é uma região metropolitana, formada por Patinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso. E você tem também o colar metropolitano, que é aqueles municípios que não estão diretamente ligados, porque Patinga, Paraíso, Patinga, Fabriciano e Timóteo, os três estão ligados, um no outro, né, a ligação umbilical, né, termina um município e já começa o outro. Os outros não estão ligados todos, né, mas Belo Oriente divide com Santana do Paraíso, né, você pega Assucena, que divide com Belo Oriente, por aí vai, Dionísio, que divide com Timóteo, Marliere, e aí formam, até Caratinga hoje faz parte, né, formando o colar metropolitano do Vadoado, com a região que vai para 700 ou 800 mil habitantes, né, quer dizer, então o nosso conceito hoje é em cima disso, a região metropolitana do Vadoadoado, ou Vadoadoadoado. E Patinga é a principal cidade, isso aí ninguém nega, né, a joia da coroa é a cidade maior, a cidade que tem a maior receita, né, é aonde se fala do Vadoadoadoado, o primeiro lugar que vem é Ipatinga. Mas muito mais do que Ipatinga hoje, é importante, sem dizer, a região metropolitana do Vadoadoadoadoado, ou a região da Mata Atlântica, se o assunto aí, quando o assunto é, por exemplo, turismo, né, que aí não é só o Vadoadoadoadoadoadoado, é toda a região que congrega a Mata Atlântica, que é bem forte aqui nessa região. Aí é um circuito turístico que congrega quantos municípios? O circuito turístico Mata Atlântica, que é uma entidade, eu já fui diretor dela, hoje eu peço serviço para eles, é uma entidade hoje que congrega 11 municípios filiados. Os circuitos, assim como o Mata Atlântica, que você tem na região sua, nossa lá, né, de origem, que é o circuito Pico da Bandeira, Caratinga que tem o Muriqui, Baladares é o treino do Rio Doce, são entidades hoje, são chamadas IGR, Estância de Governança Regional, é prevista em lei federal e em lei também estadual. Ela é a representante do governo do Estado e do governo federal numa região para as questões de turismo. Fazendo uma analogia bem simples para as pessoas entenderem, é o que é, por exemplo, as delegacias de ensino, que são superintendentes de ensino para a educação. É o que é, por exemplo, um batalhão de polícia para a PM, uma gerência regional de saúde para a área de saúde. Elas têm autonomia. Sim, apesar que nós não somos órgão público, não temos poder de polícia, entendeu? Mas representamos politicamente o governo do Estado para ajudar a organizar a questão da política de turismo numa região. E nessa região aqui, o circuito, ele se chama, né, o nome é Agência de Desenvolvimento do Circuito Mata Atlântica de Minas, que congrega esses 11 municípios, né, não vou se, né, rapidamente para citar aqui os municípios, né, na ordem é Assucenda, Belo Oriente, Paraíso, Santana do Paraíso, Ipab, Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Antônio Dias, Marliera, Dionísio e São Domingos do Prato, que são os municípios, né, que são filiados hoje. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que Ipatinga, Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, faz parte de um conglomerado, de um complexo que é tido como área metropolitana. É, região metropolitana. Região metropolitana. O que isso traz de diferencial para essas cidades? Na prática, alguns anos já trouxe. Quando nós tínhamos no Brasil o preconceito de DDD, se você ligar para uma cidade para outra era interurbano, coisa de ligação era mais cara, hoje isso já não existe mais, né. Você vai no operador, você compra um pacote de minutos para você falar com qualquer lugar, com qualquer telefone, de qualquer operador, essa barreira hoje no Brasil, ela acabou. Mas quando isso ainda existia, você ligar de Fabriciano para Ipatinga, para Santana do Paraíso, inclusive era outro código DDD, que era o 33, o mesmo Manhoaçu, Manhoaçu, isso era interurbano. A região metropolitana, quando ela foi implantada, uma das primeiras medidas práticas foi isso. Acabou, por exemplo, as ligações interurbanas entre essas quatro cidades. E para isso ainda era 33, depois passou a ser 31. Então você pegava o telefone, ligava, e você pagava o preço de uma ligação local. Hoje isso não existe mais, mas foi na prática, foi uma das primeiras coisas, foi um dos primeiros benefícios que trouxe para a região. Os outros, apesar da lei já existir, ser implantada há quase 20 anos, quase não, há mais de 20 anos, né, desde 97, 22 anos, vai para 23 anos, né. Na prática ainda isso hoje gera poucos benefícios. Pensa até hoje uma agência de desenvolvimento metropolitana que ela tem procurado cuidar disso, tá. Implantar regras que valem para a região inteira, a questão da passagem ter um preço menor, mas ainda são conceitos e benefícios que estão sendo implementados, então eu não tenho assim nem muita coisa assim palpada para te dizer, não. Você tem que trazer um dia o diretor da agência metropolitana para ele te explicar melhor. Aí ele vai te falar direitinho. Nós estamos aí à disposição, obviamente, né, mas para receber o diretor aí da... Agência Metropolitana do Badoás, a Arva. Muito bem. Agência, né. Também deixar aqui o convite aí, o presidente aqui do Circuito Mata Atlântica de Minas. O Hélio Anísio, o senhor Hélio Anísio, que é de Santana do Paraíso. Muito bem, o senhor Hélio Anísio. 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 Anísio, é. O senhor Hélio Anísio, estamos aqui na TV Caravel à sua disposição para a gente tratar aqui um pouquinho material interessante, falando um pouco aqui do turismo da região do circuito. Vale do Aço ou da região da Mata Atlântica. Mata Atlântica. Muito bem. Marcel, geralmente quando nós estamos lá na sua região, na sua cidade, Manhoaçu, Caratinga, e aí nós queremos ir ao shopping, então nós temos dois caminhos. Ou nós vamos para Valadares ou dirigimos aqui para o Vale do Aço. O shopping aqui é muito melhor. contou o respeito do Manhoa Atlântica, que é muito bom também. Muito bem. Faz o do Vale do Aço. Então é o seguinte. Muito melhor, muito maior. Nós estamos lá no interior, não tem shopping. O grande sonho nosso é ter shopping, ouvir aos shoppings. Então quando nós podemos... É, mas você lembra do Manhoaçu Shopping, quando ele começou, era uma... Não tinha shopping aqui ainda. Quando eles implantaram aquilo lá. O respeito lá ao Manhoaçu Shopping, eu acredito que Caratinga também está se trabalhando em alguma coisa aí. É, bom, mas quando voar um shopping, ao cinema assim, para poder... Tem que ser no Ipatinga, ou então no Governador Valadares. Estou falando aqui nessa região aqui do... Do... Do Vale do Aço e no... Do Leste de Minas. Do Leste de Minas. A região do Rio Doce. A região do Rio Doce. Hein, Marcelo? Hum. Mas não é só o shopping como atrativo. Você estava falando para mim que aí existe muitos atrativos aqui a nível de turismo. Você podia passar alguns para nós aí? Olha, para você que mora aqui na região, ou você que está nos vendo aí pelo Brasil afora, o Vale do Aço, ou a região da Mata Atlântica, quando eu citei esses 11 municípios que eu te coloquei, gente, aqui tem cada coisa que você não vai acreditar. Você tem paisagens rurais aqui, você tem paisagens de altitude. Aqui, apesar do calor que faz, Patinga está a 200 metros de altitude em média, mas dentro do próprio município de Patinga, nós temos uma área aqui a 700, 800 metros de altitude, igual o Mãe do Aço, para você ter uma ideia, que tem uma diferença climática incrível dentro do próprio município. Aqui embaixo é esse calorão de matar a gente, mas dá para cima não, você vê como é mais feio. Você vai em Coronel Fabriciano, ali na Serra do Cocais, ali chega a 1.100, 1.200, e você tem paisagens belíssimas, você tem vilas, você tem locais ali, onde passavam os tropeios antigamente, entendeu? Onde tem ali pousadas, onde tem pequenos restaurantes, onde você chega, come uma comida caseira ali, pratos assim, o próprio feijão tropeio, pratos feitos à base de frango, outras delícias da nossa culinária, doces que você pode comprar feitos aqui, biscoitos, geleias, gente, é tanta coisa que você encontra aqui, para comer, para conhecer, para passear, aqui você tem observação de pássaros, aqui tem mais de 200, 300 espécies de pássaros, que já foram catalogadas, e podem ser observadas, por observadores do Brasil, e do mundo inteiro, inclusive aqui já, nós já temos o costume de receber pessoas aqui, tivemos recentemente, o Festival Internacional de Pianistas, a Lint Mótica, promovido todo ano pelo Hotel Dom Henrique, que reuniu pianistas dos Estados Unidos, e da Europa, e do Brasil também, que vieram dar aulas de piano, discutir o instrumento piano, e dar concertos maravilhosos por ali, tendo o piano como instrumento base, você pode conhecer Antônio Dias, São Domínio do Prato, que tem igrejas antigas, de mais de 50 anos, de mais de 100 anos, Antônio Dias, então você já tem coisa lá, de mais de 300 anos, Antônio Dias ali tem paisagem, ruas ali, daqueles antigos calçamentos, do tempo dos escravos ainda, que foram feitos por ele, foca que a pessoa vê, que ela acha que, isso aí é Tiradência, é Paraty, não, é aqui na região do Bar do Aço mesmo, você pode ir em Belo Oriente, que tem pousados muito legais, e Paba, que tem a Rota do Mutum, que está sendo desenvolvida agora pela Prefeitura Municipal, pela iniciativa privada lá, que é um passeio de 20 quilômetros, onde você conhece lugares, onde tem esse pássaro, o Mutum, que é um animal já em risco de extinção, e você conhece a vida, no dia a dia, das propriedades rurais de Paba, pessoas ali que cultivam palmito, que tem a roça ali do seu dia a dia, tem uma culinária maravilhosa, e Paba hoje é um município, tem mais de 40 sítios, para você poder alugar, passar a final de semana, e aqui do lado também, tem a sustentação, paraíso, que eu não posso esquecer de falar do paraíso, se não é lima e mata, o voo livre, que é muito forte lá, tem uma rampa de voo livre lá, que foi construída, disputa esse campeonato, disputa o campeonato, e lá é o paraíso, das cachoeiras e da lagoa, que o lugar que tem cachoeira, é Santana do Paraíso, não dá nem para citar todos, Fabriciano, na Serra do Cocais, tem várias cachoeiras também, Timóteo, que você tem a própria cidade, com muita coisa, é muita atração, pessoal, o Brasil afora, que está nos acompanhando aí, para vir para cá, obviamente que eles vão querer saber, algumas informações, aonde é que eles entram em contato? Não falei de Patinga, a coisa tem que citar, e Patinga, lá no Carimbai, Cairu, tem um clube lá, que eu esqueci o nome dele aqui agora, mas esse é um dos japoneses, acho que é a Cientic Cultura Japonesa, tem uma árvore, que foi plantada, pelo antigo imperador Akihito, que deixou o trono agora recentemente, passou para o filho, ele plantou, ele e a esposa, que depois tornou-se a Imperatriz Mishiko, ele era príncipe, era o príncipe Akihito, e a princesa do Mishiko, plantaram essa árvore lá em 1960, final dos anos 60, 67 ou 68, não vou ter certeza da data aqui, quer dizer, uma árvore plantada por um imperador japonês, sabe o que quer dizer? Um imperador japonês, depois da rainha da Inglaterra, é a figura imperial mais reverenciada... No mundo. No mundo, entendeu? E esse homem plantou uma árvore, aqui em Patinga, e estava lá. E a árvore está ali viva. Está vivíssima. É isso aí. Vamos ver lá dessa árvore. Marcelo, não podemos esquecer da orquestra de viola. É isso? Sim. Aqui de Patinga, não é isso mesmo? Sim. Eles têm um trabalho... Eu até conheço pouco o trabalho deles, mas tem a Leira Cunha, que é uma ativista da área cultural aqui, que desenvolveu o trabalho de apresentação deles, eles já rodaram a região aqui, então é um... Orquestra. É uma orquestra muito interessante para você, se um dia estivesse apresentando, para você ir lá e ver. Muito bem. E ouvir, né? E outra coisa, entrar em contato, você tem um evento aí, que você quer levar aí, a orquestra de viola caipira aqui, do Vale do Aço. Mas quem está aí, nos assistindo Brasil afora, precisa de informações para vir para cá. Tem um telefone, Marcelo? Ou você pode ser o interruptor? O Vale do Aço, é só você entrar. Você pode entrar no site do Circuito Mato Atlântico, ceteman.org.br. Ali você vai ter todas as informações da região, das nossas cidades filiadas, e você vai entrar em outros sites também, como o do Projeto do Islo Vale, onde você vai poder conhecer onde ficar, onde comer, o que conhecer. O Vale do Aço, também você saber, é a única região do Brasil que tem um serviço de transporte ferroviário diário, porque você tem a ferrovia Carajás, mas ele não é diário. Ele um dia vai, um dia vem. O Vale do Aço também é diário, o trem sai de Vitória, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Vitória, e passa aqui, pela Companhia Vale do Rio Doce. Você entra lá e compra passagem. Você pode chegar aqui de avião, pela Azul, aqui no aeroporto de Santana, do Paraíso, só você entrar no site da Azul, vê lá, passagem para a Ipatinga. Você pode sair de qualquer lugar do Brasil, pela Azul, e chegar aqui. Pode chegar de ônibus, pela aviação Presidente, ou até mesmo pela Passa do Viejo também, a partir de Belo Horizonte, ou a Gontille, quer dizer, opções, não falta você chegar aqui. E a rodovia, que ainda está em fase de duplicação de obras, que ainda atrasa um pouco a viagem, mas quando tiver toda duplicada, de BH aqui, vai ser uma viagem, acho que de duas horas e meia, três horas no máximo, para você ir daqui a Belo Horizonte. Então, não tem como. Agora, se você quer conhecer a nossa região, se você quer de fora, entra lá, ceteman.org.br. Eu espero que já esteja aparecendo aqui, ceteman.org.br. Você vai ter uma ideia geral do que é a nossa região, as nossas cidades, e você vai poder ver que você tem opções mil para você. Aqui só não tem uma coisa, mar. Não tem um mar, mas tem a Lagoa do Bispo, lá no Parque Estadual do Rio Doce, a própria Lagoa Silvana, que não está na nossa área aqui direto, mas está aqui do lado, em Caratinga, a Lagoa do Prato, em Santo Antônio do Paraíso. Tem Lagoa e Cachoeira, é o que não falta aqui para substituir muito bem a água do mar. Mas tirando isso, nós temos tudo. Temos montanha, temos baixada, temos tudo que você quiser aqui, para você conhecer. Muito bem. E as lagoas são realmente especiais. E calor, calor, calor humano, muito calor humano também. Os dois calor. Marcelo, a gente não pode deixar de falar de uma outra coisa boa, de Patinga, além da sua gente, do seu povo, de toda a história, todo esse conglomerado industrial que nós temos aqui no Vale do Aço. As cidades com as irmãs que fazem parte aí nessa ligação, Patinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso. Bom, como é que anda o nosso Patinga? O time de futebol está na segunda divisão do Mineiro. aqui que vocês viram no Cruzeiro, que hoje todo mundo imputa a culpa ao Itaí Machado, ele aprendeu primeiro no Patinga. Agora foi lá para o Cruzeiro e aplicou a fórmula lá. Mas está na segunda divisão do Mineiro, está até agora em fase de pré-temporada, estreia dia 8 de fevereiro, contra o Capo Uberlândia, lá no Parque Sabiá. E acabou até de contratar aquele jogador, o Tchô, que começou no Atlético, que ouvido igual você falava de Tchovitchenko, mas, coitado, o futebol não chegou nem na metade do que era o Tchovitchenko. Mas na época ele começou, foi até o ano que o Atlético disputou a Série B também, ele foi muito útil, foi muito importante ali. Então, é o principal jogador do Patinga hoje para essa disputa da segunda divisão, já é o terceiro ano seguido, Patinga chegou a cair para a terceira divisão do Campeonato Mineiro e agora já está na segunda, já vai para a terceira vez em seguida tentar o acesso à elite do nosso futebol, quem sabe 2021 está lá. Inclusive um estádio que também comporta público para jogos do Brasileirão, Libertadores, já vimos jogos aqui, e é também um atrativo, por que não o Patingão? Quem sabe, a gente vai até iniciar uma campanha aqui do Cruzeiro trazer os jogos daí para cá. Se ele levar a suspensão de 10 mãos de campo, que é o que aconteceu com o Cruzeiro, ele vai ter que jogar fora de Belo Horizonte, e Patinga seria sem dúvida a melhor opção para ele vir, porque vai ter uma torcida aqui muito grande. E da região. É, da região. Só da região. O pessoal do BH costuma vir também, mas só da região já tem o torcida que lota o Patingão sem problema algum. E é tranquilo vir ao estádio. A gente vem e traz os familiares, é bem tranquilo, né? Sai daquele aspecto ali, meio truncado ali, do Independência, e também lá do Mineirão. Bom, Marcelo, você é jornalista, está aqui falando para nós dessas novidades, você participa de um portal, e esse portal sempre traz também notícias boas. Como é que é? Fala um pouco aí desse projeto, desse portal. É o portal N, né? Que, por enquanto, ainda tem o nome desse lá, Negócio Já. Só você bater aí, portal, Negócio Já, negócioja.com.br, você vai cair lá. Nosso enfoque inicial era, basicamente, na área econômica. Só que agora nós estamos expandindo para outras notícias, notícias gerais, notícias políticas, notícias do esporte. Nós só não vamos enverdar muito, pelo menos nesse início, na área policial, como os outros portais já fazem. mas as notícias geral, nós vamos estar dando, já damos, inclusive, né? Então, você que está procurando um portal para você se informar bem, você saber o que acontece na região, do Vado Aça e do Leste Minas, em maneira geral, negócioja.com.br, entra lá que você vai estar sendo bem informado do que acontece aqui na região. Muito bem, Marcelo. Queria agradecer a você pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, vir aqui, bater esse papo. Obrigado aí, mais uma vez, viu? Quero deixar aqui as portas da TV Caravelas abertas para você e queria que você deixasse aí o seu recado aí para a gente, quem sabe, em breve, ter um novo encontro aqui, contando mais notícias, notícias boas, sobretudo aí, da área do turismo e de todo esse desenvolvimento que é aqui o Vale do Aço. Ó, Wesley, eu que agradeço, né? Nós nos conhecemos a um ponto comum que a gente não comentou aqui, nós somos protestantes, membros da Igreja Perteriana, fazemos parte do trabalho masculino de nossa igreja, que é representado pela UPH, União Perteriana de Homens, eu sou da diretoria da nacional desse trabalho, Wesley, o nome dele até trava a língua da gente, o Nakai, que é o mais fácil dizer, ele é da Sinodal dele lá, do leste de Minas, e a gente pôde se conhecer, e com isso ter esse contato, eu já tinha me chamado diversas vezes para estar aqui, como eu disse no início, não foi possível, mas foi um prazer muito grande chegar aqui, encontrar o Vinícius, que está ali na retaguarda, vocês não estão vendo ele, mas ele está aqui, gravando, filmando a gente, depois vai editar, conhecendo meus dedos, tenho a TV Cultura, eu trabalho na rádio Eldorado, hoje a grande bar, e ele na TV Cultura, então a gente, é um prazer muito grande ter estado aqui com você, e espero poder voltar sim, outra vez, para a gente conversar, falar sobre outras coisas, que a gente da imprensa, a gente brinca, a gente senta aqui, conversa sobre um monte de coisa, joga a conversa fora, e é pago para fazer isso, a gente ganha para fazer isso, é bom demais, então é muito legal, e espero estar influenciando você de maneira positiva, que você possa conhecer melhor o mundo que você vive, o lugar que você vive, formar sua opinião, tendo boas referências, e nós esperamos poder ser essas boas referências para você. Acerto, muito obrigado, você que está aí, Brasil afora, vem para cá, vem aqui para o Vale do Aço, vem para a Ipatinga, vem conhecer toda essa rica região aqui, muito obrigado, até o próximo programa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri